Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, vou fazer aqui um comercial. Eu lancei agora um curso sobre tela preta do Super Nintendo. Garanto para vocês que quando terminar as videoaulas completas do curso de manutenção e reparo do tela preta em Super Nintendo, vocês vão consertar qualquer problema de tela preta no Super Nintendo. Pessoal, já gravei dois vídeos, está bombando. Muita gente me comprou esses vídeos. Esse vídeo está no privado, pessoal. Apenas R$15,00 cada vídeo. E já tenho até relato de muitos inscritos que através desses dois únicos vídeos já consertou o seu Super Nintendo. Então, esse Super Nintendo aqui eu recebi... Veio de longe, pessoal. Veio lá do Rio Grande do Sul, pessoal. E ele é do meu amigo Alexandre. Esse videogame, ele tem um valor sentimental, porque ele ganhou quando ele era criança, né? Veio diretamente dos Estados Unidos esse videogame. E esse videogame está com alguns problemas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Alguém, não foi o Alexandre, fez um recap aqui, ó. Sempre aquela história, pessoal, que eu falo com vocês. O pessoal acha que recap é a solução do problema. Não caia nesse negócio de que recap é a solução do problema. Isso quem manifestou na internet aí foi o rei do recap e todos os recapeiros aí que vocês conhecem. Que recap soluciona todos os problemas? Ó, esse videogame aqui, vou mostrar para vocês, ó. Foi feito o recap total, olha para vocês verem, e não solucionou o problema. Vou mostrar para vocês agora quais os problemas desse videogame. E são muitos, tá? Bom, já não apareceu a tela, ele está com um probleminha de... Que é fácil de resolver. É apenas pequena sujeira no conector, ó. Garanto para vocês agora que já vai funcionar, quer ver, ó. Lembrando, isso é limpa contato, né? WD40 não, tá, pessoal? WD40 não foi feito para colocar em videogame. E olha para vocês verem, ó. Já funcionou, ó. Tá vendo? Esse é um dos problemas. Tá vendo, ó. Tá faltando ali, ó. A escrita do Street Fighter. Tá com deficiência aí na parte gráfica. Tá vendo, ó. E o outro problema é esse, ó. Não tem som. Tá completamente mudo o videogame. Olha para vocês verem. Vamos agora voltar o videogame aqui. Vamos desligar. Vamos ligar de novo. Ligar de novo não. Vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Como vocês podem observar, O que foi feito nesse videogame? Apenas o recap total. Que não solucionou o problema. E como vocês podem ver, Vou mostrar bem de perto. Deixa eu tirar aqui todos os itens. Olha só. Apenas o recap total que foi feito no videogame. Tá vendo? Tá vendo? Como vocês podem ver, Todos os principais componentes estão ainda com solda original. Não foi trocado nada. E agora, para vocês terem uma ideia que o custo de manutenção em Super Nintendo, Para resolver todos os problemas de tela preta, é eficaz. Vou provar para vocês aqui agora, olha. Vou consertar esse videogame agora, apenas trocando a primeira peça que está com problema. Pode ver, ó. Observam bem essa placa-mãe. Bom, eu vou arrumar o primeiro problema agora, que é a parte gráfica. E depois eu volto aí, para arrumar a parte do áudio. Observam bem? Bom. Voltamos aí, ao próximo bloco, pessoal. Bom, pessoal. Já troquei aqui, ó. O único componente que estava com problema. Fui, diretamente nele, através de técnica. Vocês podem ver, ó. Não troquei mais nenhum. E isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês aprender a identificar o componente com problema. Eu tenho um inscrito, que está lá no meu grupo de membros. Ele mandou um videogame para um recapeiro. Não vou citar o nome do recapeiro aqui, mas ele é testemunho, Laécio. Ele é testemunho meu. Ele está lá no meu grupo. O recapeiro, pessoal, ele é testemunho. Não estou falando mentira e nem estou exagerando. O recapeiro lá trocou um, dois, três, quatro, cinco, seis. E os outros componentes ali de cima. Era um outro modelo de placa. Pessoal, trocou todos os componentes e não solucionou o problema do tela preta. Incrível, pessoal. Aí o Laécio mandou para mim. 20 minutos depois, o videogame estava pronto. E aqui, eu demorei para trocar essa PPU, mais cinco minutinhos. Para consertar o outro problema, mais cinco minutinhos. Dez minutinhos eu vou consertar esse videogame total. E olha só, troquei aqui já a PPU. Já danifiquei ela para não ficar misturando e nem colocá-la de novo. Vamos ver agora se solucionou o problema do Street Fighter, que não aparecia os dizeres ali na tela. Escrito Street Fighter. Vamos lá. Funcionando de primeira. Aí, pessoal. Já deu certo, ó. Olha os dizeres ali, ó. Street Fighter. Tá vendo? Continua sem som. Olha para vocês verem. Continua sem som. Tá vendo, ó. Mas, isso não é um problema para mim. Eu vou solucionar esse problema sem ter dor de cabeça. Sem ficar trocando vários componentes para descobrir. Tá vendo, ó. Deixa eu desligar agora. Olha só, como o recap não é solução do problema. Tinha sido feito o recap. Não tinha solucionado nenhum dos dois problemas. Bom. Já volto aí no próximo bloco. E vou mostrar para vocês o videogame funcionando. E o único componente que eu vou trocar para voltar a funcionar o som. Bom. Vamos ao próximo bloco aí, pessoal. Bom, pessoal. Voltando aqui, ó. Observam bem. Que eu troquei apenas um componente. E olha só. Pessoal. Aqui tem técnica. Aqui, eu sou profissional. Olha só. Troquei apenas esta única memória, pessoal. Pode ver pela marca da solda. E observa que os outros componentes nenhum foram trocado. Vamos ver agora se deu certo, pessoal. Ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Street Fighter. Prontinho. E vamos ligar o aparelho. Ó. Liguei. E olha aí, pessoal. Olha. Ó. O som está baixo porque eu estou ligando apenas em um canal ali, tá, pessoal? Olha só que coisa linda. Vocês estão vendo aí, pessoal? O que é técnica? O que é saber consertar videogame? Por isso que eu falo com vocês, olha. Cuidado para quem vocês mandam o aparelho de vocês, pessoal. E outra dica. Quer ficar fera na manutenção de tela preta no Super Nintendo? É por isso que eu conserto videogame aqui, pessoal. Mais de 10 videogames por dia. E para provar a vocês que esse videogame aqui ficou pronto em 10 minutos, deixa eu mostrar a mensagem para vocês aqui, ó. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Meu amigo Alexandre. Olha só. Pera aí. Pronto. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se não... Deixa eu esconder o número do meu amigo Alexandre aqui, ó. É... Beleza. Aqui, ó. 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 Meu amigo Alexandre. O Super Nintendo dele. Olha aqui, ó. Fica pronto com 10 minutos. Ó. Ele já fez o pagamento. Aí eu falei aqui, ó. Fica pronto em 10 minutos. Era 18 horas e 13 minutos. Tinha que ser 18 horas e 23, né? 18 horas e 25 minutos, ó. 2 minutos é o prazo que eu tive para poder mandar mensagem. É... Botar o vídeo... Gravar o vídeo. E olha só. Já ficou pronto em menos... Em 10 minutos, pessoal. Meu amigo Alexandre aqui disse que meu trabalho é admirável. Muito obrigado. É... Falei que ia mandar o salve para ele. E aí está, pessoal. Video game pronto em 10 minutos. Video game pronto em 10 minutos. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. No telefone que vai estar na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Me siga no Instagram. Comente alguma coisa aqui para dar relevância. E mais uma vez... E mais uma vez... Obrigado a todos. E... Fui! E aí, ó.